E a águiba, Oxumaurau, a do pé. Agora, tinha uma coisa muito curiosa que eu já contei, que é muito engraçada, porque eu acho que isso é raro. Você ver uma criança brincar com galinha, né? Eu tinha uma galinha de estimação. E eu tomava meu banho no final da tarde, minha unha me dava aquele banho maravilhoso, eu botava um vestidinho, uma meinha, tudo bonitinho, pegava a minha galinha, que se chamava Boazinha, amarrava um cordão na perna dela e saía passeando em frente à casa, em frente ao hospital, que nem um cachorro, a galinha odiava. Bahia, minha preta, como será? Se tu acerta, acerta o caminho e chega lá E a curva, a linha reta se ultrapassa Esse negro azul que te mura o mar com o mar Cozinha este cântico Comprar o equipamento e saber usar Vender o talento e saber cobrar, lucrar Insiste no que é lindo e o mundo verá Tu voltares rindo ao lugar que é pão no globo azul Rainha do Atlântico Sul Maria fonte mítica e encantada Espande o teu axé, não esconde nada Nada Teu grito de alegria ecoa longe, tempo e espaço Não esconde nada Pela Pela Rainha do Atlântico Sul Pela 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 Muito obrigado. 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 Meu nome é Gal, eu amo igual, meu nome é Gal, eu amo igual, meu nome é Gal. Meu nome é Gal, eu amo igual, meu nome é Gal, eu amo igual, meu nome é Gal. João Gilberto, Chico Buarque, Tom Jobim e todos os amigos Dorival Caymmi. Nosso mestre Dorival, nosso mestre Dorival Caymmi. Essa música quem fez foi Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Eu gosto, acho Roberto e Erasmo maravilhosas. Já cantei, já gravei muitas coisas deles e acho Roberto um grande cantor. Há muitos anos me lembro, eu cantei essa música do Roberto Erasmo no Fatal. Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, meu bem, sua incompreensão já é demais. Nunca vi alguém tão incapaz de compreender Que o meu amor é bem maior que tudo que existe. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar E no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida sem pensar Conte ao menos até três Se precisar conte outra vez Mas pense outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Meu bem Use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha Eu sei por que Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu nasci em Salvador, na Bahia No bairro da Barra Avenida No hospital português Era em frente de minha casa Era em frente ao hospital português E na adolescência E na adolescência eu mudei pra graça Eu morava com uma tia minha Eu e minha mãe morávamos com uma tia minha E Acho que tinha muitos filhos Ela tinha cinco filhos E nós vivíamos lá todos Com a minha avó Com a minha avó também Mãe da minha tia e da minha mãe E nós vivíamos lá Todos amigos Quer dizer, eu tenho irmãos Eu tenho seis irmãos Mas meu pai com outra mulher Outro casamento E eu convivi muito assim Com os meus primos Esses primos meus que eram filhos dessa tia minha Que eram como irmãos E a gente vivia lá Nessa casa Era uma casa grande De dois andares Com vários quartos E tinha quintal assim Com horta Com bicho A gente brincava muito Era divertido Ah, eu brincava das Brincadeiras normais Que toda criança gosta E das coisas mais estranhas Possíveis Como Brincava de boneco Agora tinha uma coisa muito curiosa Que eu já contei Que é muito engraçado Porque Eu acho que isso é raro Você ver uma criança Brincar com galinha Eu tinha uma galinha de estimação Eu via Eu via muitos filmes Na minha adolescência Eu via tudo Aqueles filmes do James Dean E tudo que passava na Bahia Eu via Eu tenho lembranças assim De atores como Anthony Perkins O Clark Gable É É Montgomery Cliff Que eu adorava James Dean Foi embora Pra Bem longe Não deixou Nenhum Adeus Os meus olhos Você falou Ingrid Bergman O que mais? Humphrey Burg Eu adorava eles Achava ela lindíssima Viu? 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 Mas Não há E quando os amadores dizem, eles ainda dizem que eu te amo E você pode confiar Não importa o que o futuro traz Quando o tempo passa Música Música Moonlight and love songs Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman it's man Man and man Must have his mate That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome lovers As time goes by As time goes by O que há de verdade É que depois Muito depois Apareceu Uma estrela no mar Mulheres Adorava Ângela Maria Eu adorava Dalva Marlene, Dircinha As irmãs Batista Eu ouvia Mas eu gostava mais Eu gostava mais da Ângela e da Dalva Dalva Olhos Verdes Eu gravei essa música Inclusive eu faço um larari ali no meio do arranjo É uma homenagem a Dalva Acho que ela foi uma das grandes cantoras que o Brasil teve Vem Vem De uma remota batucada Uma cadência bem marcada Que uma baiana tem no andar E nos seus requebros e maneiras Na graça toda das palmeiras Esguias altaneiras A balançar São da cor do mar Da cor da mata Os olhos verdes da mulata São cismadores e fatais São fatais E Um beijo ardente e perfumado Conserva o travo do pecado Que saborosos cambucais O 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 Na época de colégio, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, retraída, mas eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas e com as minhas colegas de colégio por causa da música. Eu já arranhava um violão naquela época, já tinha um violão que eu tinha ganho de presente. E eu cantava assim, cantava em casa, cantava no banheiro, cantava no colégio. Eu vivia cantando. Música era uma coisa assim que é meu sangue, sempre foi, fez parte da minha vida, sempre. Sabe uma faca me rasgando, um mundo se acabando, não sei, Gal Costa a cantora, Gal Costa a mulher, a mulher terrível, a mulher linda, a noiva, a morta, a viúva, a maravilha. É muito difícil falar essas coisas. Eu não sei, Gal Costa sempre me trata com choques elétricos. Eu chego para ver ela e não vejo ela e me arrebato por ela e me arrebento por ela e me desarrumo por ela. Não sei, é sempre surpreendente. Eu nunca sei o que vai acontecer. Cada vez acontece uma coisa estranha. Cada vez é como a vida estivesse se partindo, se começando, se acabando. Gal Costa é muito maravilhosa. O Caetano eu conheci em Salvador, em 1960, ou final de 1963 ou início de 1964. Acho que foi final de 1963. Eu sou muito amiga, como irmã nós somos, eu, Dedé e Sandra, que foram esposa do Caetano, que é a mãe do Moreno, que é meu afiliado, e Sandra, que foi casada com o Gil e tem filhos com ele. Então, nós sempre fomos muito amigas, desde criança. E Dedé estudava na escola de dança na Bahia. E conheci a professora dela, que se chamava Laísinha, e ia muito à casa dela. E um dia foi lá e eu estava cantando com o violão e ela gostou muito. E disse, você tem que conhecer Caetano, que é um amigo meu que compõe, é um compositor. Eu já conhecia Caetano através da televisão, e Gil também, e Betânia. Tinha um programa do Carlos Coquejo na Bahia, na televisão local, que ele fazia. Caetano cantava, Betânia também, Tom Zé cantava. Então, Laísinha achou por bem marcar esse encontro com Caetano e falou com Caetano. Caetano foi na Bazarte. Era um lugarzinho, era um lugar onde os intelectuais, artistas, se encontravam na Bahia, em Salvador, onde tinha exposições de arte e, ao mesmo tempo, era um bar. Tinha um barzinho assim do lado, onde as pessoas ficavam bebendo, comendo e conversando. E eu fui. Caetano chegou lá e... Ele disse que até foi meio desanimado, ele me contou, porque a Laísinha já tinha apresentado duas garotas que cantavam lá na Bahia, e ele não tinha gostado muito, não tinha se entusiasmado muito. Então, ele foi meio assim... Pô, sem saco. Ah, meu Deus, mais uma que eu vou ver e tal. E chegou lá e eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar uma música chamada Vagamente. Eu tinha um disco da Wanda, Wanda Vagamente, que eu gostava, chamava... E eu cantei pra ele. E ele ouviu aquilo e virou pra mim e fez a seguinte pergunta. Pra você, quem é o maior cantor do Brasil? Eu falei, João Gilberto. Ele disse, eu também acho. Aí pegou o violão e me ensinou uma música dele. E assim a gente selou uma amizade. Gal, olha, no dia que eu conheci Gal, eu falei assim pra ela, você é a maior cantora do Brasil. Até hoje eu tenho a mesma opinião. Esse show nós fizemos já... Era um grupo grande, tinha Alcivando, Luz, tinha Tom Zé, tinha Pitty, que fazia música também. Nós, por exemplo, chamava... Nós fizemos no Teatro Castroves, inauguração do Teatro Castroves em Salvador. E foi a primeira vez que eu pisei num palco na minha vida, assim, com o público na minha frente. E eu cantei Se a Tarde Me Perdoa... E outras músicas mais. Foi maravilhoso. Inacreditável. Ré. Se a Tarde Me Perdoa... Se a Tarde Me Perdoa... Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa... Se a Tarde Me Perdoa... Trago desencantos de amores tantos pela madrugada... Se a Tarde Me Perdoa... Vinha só cansada... Se a Tarde Me Perdoa... Se a Tarde Me Perdoa... Vinha só cansada... Ser a Tarde Me Perdoa... Pra bater Me Perdoa... Sei... Se a Tarde Me Perdoa... Pra bater Me Perdoa... Ser a Tarde Me Perdoa... Quem é? Não acredito. Não acredito. Pois é, nem eu. Não, morinho de portão. Portão, biscoito, café. Meu priminho, meu irmão. E aí, tudo? Os salvos lá fora estão engraçadíssimos. Eu vi que achei estranho que tinha um banco aqui. Quem é que vai sentar aí? Alguém vai sentar aqui. Acho que é o Brasil que vai tocar aqui. Lá fora estava engraçado. Parecia brinquedo de picula de criança, porque eu, finalmente, nos últimos dez minutos, eu fiquei ali na beira da escada. Aí estava quase chegando a você, mas ainda tinha só a voz. É claro. Faro a fogo, ele apronta. Ele via ali, num tempo antigo, que ele mostrou de um programa você falando. Ele me contou. Bom, a gente descobriu várias coisas quando começou o show, né, Gal? Porque tinha uns pequenos textos que Caetano dava a gente. E aí, quando a gente falava, as pessoas riam. Então, depois, Boal foi quem deu nome a isso. Disse, é, acontece que vocês são simpáticos. Porque a censura, quando a gente fazia o Arena Canta Bahia, cortava todo dia um trecho da peça. E um dia cortou tanto que não tinha mais peça. Então, Boal disse, só vocês cantando. E ele estava meio assustado com isso. Tanto que a manifestação dele depois denunciava esse susto, que ele dizia, é, o que salva é que vocês são simpáticos. Ah, Gal. Ah, eu me lembro disso. O Cetano me perdoa, né? Foi a primeira vez que eu cantava em público. Eu nunca cantei em palco, assim, diante de um platê enorme. Uma pessoa extremamente tímida como eu era. muito. E eu quase não falava, né? Né, Torza? Quase não falava. E, então, eu tinha ensaiado um tom com Gil, tocando violão. Gil que me acompanhava. E ele dava um acorde que tinha um ré na última nota. Eu entrei em ré. Era um tom que, na época, era muito agudo. Eu não me lembro. Eu sei que era um tom... Era um... Uma quarta acima. Foi ensaiado em dó. Era uma nota que me... Ele aí deu um dó com sétima. Você pensou que era dominante. Aí entrou em fá. Em fá. Foi isso. E aí cantou uma quarta acima, uma música toda que ninguém podia acreditar. E nem eu podia acreditar. Porque eu estava tão nervosa, assim, ansiosa, né? A primeira vez. E eu cantei tudo, assim, numa... A minha voz numa... Num agudo, que eu realmente não sei como eu consegui cantar. É que nem você sabia que tinha, né? Nem eu sabia. Mas tinha que cantar, né? Estava ali, não podia fazer feio. Ah, sim. Só isso? Oh, gente! Oh, querida! Não vai falar mais, não, Tom Zé? Que saudade. Ele fala, olha, agora ele fala melhor. Você devia entrevistar ele. Ele é mais interessante do que eu. Para contar a história. Eu ia chamar ele e o Caim, e botar assim os dois juntos. Aí ia rolar papo. Eu gravei uma música do Tom Zé. Namorinho de portão, nem me lembro mais. Biscoito, café, meu priminho, meu irmão. Conheço essa onda, vou saltar da canoa. Já vi, já sei. Que a maré não é boa. E o quarteirão, não vai ter outra distração? É, eu não lembro. Gil fez o arranjo. Foi o primeiro disco que eu fiz longplay. Sol Negro. Foi uma música que Caetano fez para esse show, do Diato Vila Velha, para Bethânia e eu cantarmos juntos. Ele pensou no registro grave de Bethânia e na minha voz aguda. Então, ele fez para duas regiões. É um lamento, não é? São mulheres de pescadores que lamento a ida dos maridos, dos seus homens para o mar. E começava com Bethânia numa ponta do palco e eu na outra. Bethânia começava cantando, Caetano no centro com o violão, me lembro perfeitamente. E Bethânia iniciava a canção, eu cantava a minha parte depois dela e depois nós cantávamos juntos. Os cantos se entrelaçam, eles se interpõem. Na minha voz trago à noite o mar O meu canto é a luz De um sol negro em dor É o amor que morreu Na noite do mar Essa era a minha parte. Caetano já via em mim bem a trajade a grega, a dramaticidade, e Gal entra... Olha, Nossa Senhora, há quanto tempo ele foi embora Para bem longe, para além do mar Para além dos braços De Emanjá, Adeus Essa era a minha parte. Eu me lembro... A primeira gravação que eu fiz na minha vida foi com Bethânia, essa música Sol Negro, no disco dela, quando ela veio para cantar o Carcará, lá no Rio. E ela gravou um long play e me chamou para fazer essa faixa com ela e eu fiz. Aí depois eu gravei um compacto simples na RCA Vitor, que era nessa época o nome da gravadora. E eu gravei um disco com um compacto com o nome de Maria da Graça, com uma música de Caetano e uma música de Gil. A do Caetano, sim, foi você que depois veio gravar no primeiro long play que ela fez. E eu vim da Bahia, que também foi gravado por João e por Gil. Eu vim, eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem Na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar A Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morre Porque na Bahia tem mãe e mãe já Do outro lado o senhor do Bonfim Que ajuda o baiano a viver Pra sambar, pra sambar, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, no samba de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas algum dia eu volto pra lá Eu vim, eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem Na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar A Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morre porque Na Bahia tem manhã manjado Outro lado o senhor do bom fim Que ajuda o baiano a viver Pra cantar, pra sambar, pra valer Pra morrer de alegria Na festa de rua, no samba de rota Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá Eu vim da Bahia Foi, o primeiro LP foi com o Caetano, domingo A gente gravou canções dele E de outros, eu cantei algumas coisas de outros compositores também Foi difícil, porque não tinha horários pra gente gravar Eu me lembro que a gente gravava na Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro E a gente gravava às 9 horas da manhã Era o único horário que tinha pra gente Porque os horários, os melhores horários, às 3 ou às 9 da noite Eram os horários para os artistas que vendiam muito, as grandes estrelas Então, nos restou às 9 da manhã, que nós dormíamos às 4, 5 da madrugada A gente praticamente sem dormir, foi gravar o disco, mas foi muito legal Quando arrancou o Dori, maravilhoso Dois canais só A gente arrasado pro estúdio, cantou Os dois Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz De uma mulher que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus Um chorar, mas sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa De ter esperança De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz De um vulto feliz De mulher Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos meus E fez dos olhos meus Meu coração vagabundo Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim De um dia ser tudo o que quer Que passou por meus sonhos Que passou por meus sonhos Sem dizer adeus E fez dos olhos E fez dos olhos meus Meu coração vagabundo Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim A Tropicália Eu lembro que quando a gente gravou esse disco Domingo, Caetano já estava com algumas ideias No próprio texto Você já percebe Coisa que eu não sabia De fazer alguma coisa Que fosse arrebatadora Nova E ele compôs Alegria, Alegria E me mostrou E disse Olha, veja O que você acha disso? Me mostrou Eu olhei Eu fiquei assim Eu reagia assim Como se dissesse O pai, tem uma coisa nova Eu não detectei exatamente o que era Eu sabia que era uma linguagem nova Uma forma diferente dele compor E ele aí fez o festival O papel do Guilherme foi muito De congregar todo mundo Juntar a gente De batalhar, de lutar E de acreditar Especificamente naquela época No Caetano e no Gil Que eram as pessoas que mais trabalhavam Eu trabalhava com ele Mas eu não tinha expressão ainda Porque eles estavam começando E eu lembro que eles fizeram Nós fizemos o Tropicália 1 Caetano e Gil liderando Com Rogério Duprá E Caetano tinha feito o Baby Para a Betânia cantar Então a Betânia não pôde Não quis Eu não sei por que razão E então Caetano E eu estava absolutamente apaixonada Pela música Quando Caetano fez E eu fiquei louca E aí ele me perguntou Quer gravar? A Betânia não vai gravar Eu falei Claro, quero Sou louca por essa música E eu gravei no Tropicália 1 Você Precisa saber da piscina Da Margarina Da Margarina Você Precisa saber da piscina Da Margarina Da Carolina Da Gasolina Você Precisa saber de mim Eu sei que é assim Baby Baby Eu sei que é assim Você Precisa tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Me ver de perto Ouvi Aquela canção do Roberto Baby Baby Há quanto tempo Baby Baby Há quanto tempo Você Precisa aprender inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais Não sei Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade Da América do Sul Da América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa Não sei Leia na minha camisa Leia na minha camisa Para mim Diana Por que não Para mim Diana Por que não Por que não Para mim Vai Diana Foi ideia E, a princípio, veio com toda uma linguagem do tropicalismo, essa coisa de... a estética também, não só na parte da música, na estética da música, da poesia, da maneira de compor, da forma como utilizar a instrumentação. Eles passaram a usar muita instrumentação eletrônica. Na época, só o pessoal da Jovem Guarda, de E.E., que usava instrumentos elétricos, toda a facção de compositores de bossa nova, de elite, tocavam instrumentos acústicos, como violão e baixo e outras coisas. E veio também a coisa da roupa, que foi uma coisa que começou com o Caetano e com o próprio Gil, usando aquelas roupas de plástico que eles usavam na época, e Gil também, com aqueles colares, aquelas coisas. E eu, quer dizer, me engajei na linguagem do tropicalismo, mesmo porque me identifiquei com aquilo. Eu estava perto deles. E foi uma maneira também que busquei de encontrar um caminho novo para o meu trabalho. Como você sabe, o João Gilberto é o meu mestre. Eu sou uma pessoa, uma cantora muito influenciada por ele. E eu tinha um canto bastante contido pelo meu próprio temperamento, que era tímido, introvertido, e também a coisa do João. E eu era muito radical. Para mim, era João e nada. Era Deus no céu, João na terra. Eu era muito rigorosa nas coisas que eu escolhia, que eu gostava. Eu não gostava de tudo. E foi muito bom eu me engajar no tropicalismo, porque eu busquei também uma linguagem nova. Quando o Caetano e o Gil me deram o Divino Maravilhoso para cantar no festival da Record aqui em São Paulo, que eu cantei com cabelo, já Black Power, isso tudo a gente inventou. Eu, o Dedé, também me ajudou. Vamos fazer o cabelo assim, as roupas e tudo. A gente, juntas, pensou e inventou uma imagem para mim, que era muito ligada à linguagem do tropicalismo. E o Gil perguntou, como é que você quer que eu faça o arranjo? Eu disse para ele, olha, eu quero cantar de uma forma que eu nunca cantei na minha vida. Eu quero cantar para fora, eu quero um arranjo arrojado, entendeu? Extrovertido, assim, que eu possa cantar de uma forma extrovertida, assim, com... arrojada, assim, de uma forma arrojada, guerreira. E foi assim que eu entrei naquele festival e cantei pela primeira vez, desse jeito, assim. Caetano, na época, ele não tinha assistido a nenhum ensaio, não sabia, não tinha ideia do que estava rolando lá com o amigo Gil. E ele viu os festivales e tomou um susto de me ver cantando daquele jeito. É preciso estar aberto e forte Não temos tempo de temer a morte Uma música que defina a tropicália. A tropicália. O movimento, o movimento do tropicalismo. Sobre a cabeça, os aviões Sobre os meus pés, os caminhões Apontar contra os chapadons Meu nariz Eu organizo o movimento Eu oriento o carnaval Eu inauguro um monumento No planalto central do país Viva a cabeça, os caminhões Viva a cabeça, os caminhões Viva a cabeça, os caminhões O monumento é de papel, crapão e prato Os olhos verdes da mulapa A cabeleira esconde a trada, a verde mato No ar de setor O monumento não tem porta A entrada é uma rua antiga, estreita e torta E no joelho uma criança sorrisante, feia e morta Estende a mão Viva a mata, ta, ta Viva a mulata, ta, 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 ta Viva a mata, ta, ta Viva a mulata, ta, 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 ta No pulso esquerdo, bang, bang Em suas veias corre muito pouco sangue Mas seu coração balança um samba de tamborim Emite acordes dissonantes Pelos cinco mil alto-falantes Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim Viva a cima, mama, viva a nema, mama, mama Viva a cima, mama, viva a nema, mama, mama Domingo é o fino da bolsa Segunda-feira está na fossa Terça-feira vai a roça Porém O monumento é bem moderno Não disse nada do modelo do meu terno Que tudo mais vá pro inferno, meu bem Que tudo mais vá pro inferno, meu bem Viva a mata, ta, ta Camimira, ta, 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 ta Viva a mata, ta, ta Camimira, ta, 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 ta Viva a mata, ta, ta Camimira, ta, 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 ta Viva a mata, ta, ta Camimira, ta, 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 ta Tem também uma música chamada Saudosismo Que Caetano compôs Na época do tropicalismo, assim Bem no início, quando eu fiz o meu primeiro disco Ele fez pra eu cantar Eu, você, nós dois Já temos um passado, meu amor Um violão guardado, aquela flor E outras mamunhas mais Eu, você, João Girando na vitrola sem parar E o mundo dissonante que nós dois Tentamos inventar Tentamos inventar Tentamos inventar Tentamos A felicidade 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 Eu, você, nós dois Quarta-feira de cinzas no país E as notas E as notas dissonantes se integraram Ao som dos imbecis Sim, você, nós dois Já temos um passado, meu amor A bossa, a fossa A nossa grande dor Como dois quadradões Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Lobo, lobo, bobo Eu, você, João Tirando na vitrola sem parar E eu fico comovida de lembrar O tempo e o som Ah, como era bom João Mas chega de saudade A realidade É que aprendemos com João Pra sempre a ser desafinado Ser desafinado Ser desafinado Ser Chega de saudade 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 Chega, chega de saudade Chega de saudade Eu, você, João Eu lembro Eu lembro, foi maravilhoso Caetano veio de Londres É E eu e o João Ficamos aqui esperando por ele Me lembro que a gente Estava aqui em São Paulo E Foram dois dias de gravação Um dia nós gravamos Eu e o João Caetano não havia chegado ainda E nós fizemos assim Uma infinidade de músicas E no dia que Caetano chegou Nós ficamos É Me lembro que nós ficamos jantando Num bar aqui Num restaurante aqui em São Paulo Que eu não lembro qual foi E Fomos pra televisão E gravamos Ah, foi uma maravilha, né? Tá com o João É Maravilhoso Com o Caetano Assim, nós temos uma identidade Assim, muito grande Eu e Caetano Particularmente com o João, né? É Chega de saudade Era o nome do programa Na TV Tupi É Eu me lembro que eu cantava Com o João Uma música Que ele até que me ensinou É Foi na Lapa que eu nasci Foi na Lapa que aprendi a ler Foi na Lapa que eu cresci E na Lapa quero morrer A Lapa também tem a sua igreja Para que todo mundo veja Onde eu fui batizado A Lapa onde já não há mais conflito Fica no quinto distrito Aonde eu fui criada Um samba, um sorriso de mulher Bate papo de café Eis aí a Lapa Um samba, um sorriso de mulher Bate papo de café Eis aí a Lapa O samba do Caetano O samba do Caetano que tem no show Desde que o samba é samba Que a gente faz É um samba que está no Tropicália 2 Eu coloquei no show Primeiro porque eu adoro esse samba E segundo porque eu cantei com eles Eu cantei com eles em Londres No samba da Mangueira No show que a gente fez Na quadra da Mangueira Eu fiz com eles Era no mesmo tom A gente cantava no mesmo tom E fizemos o show A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece Quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece Quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Veja o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador Solidão apavora Tudo demorando em ser tão ruim Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece Quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Ele é um príncipe, o grande sambista brasileiro De uma sofisticação, de um requinte, de uma sutileza No reverso inevitável da paixão Quase sempre um coração amadorado Pelo desprezo de alguém É tocado pelas cordas de uma viola É assim que o samba vem Vem Quando bate uma saudade Triste Carregado de emoção Ou aflito quando um beijo já não arde No reverso inevitável da paixão Quase sempre um coração amadorado Pelo desprezo de alguém É tocado pelas cordas de uma viola É assim que o samba vem Quando um poeta se encontra Sozinho num canto qualquer do seu mundo Vibram acordes Surgem imagens Soam palavras Formam-se frases Máguas Tudo passa com o tempo Lágrimas São as pedras preciosas da ilusão Quando Surge a luz da criação do pensamento Ele trata com ternura Ele trata com ternura o sofrimento E afasta a solidão Vem Quando bate uma saudade Triste Carregado de emoção Ou aflito quando um beijo já não arde No reverso inevitável da paixão Quase sempre o coração amadorado Pelo desprezo de alguém É tocado pelas cordas de uma viola É assim que o samba vem É tocado pelas cordas de uma viola É assim que o samba vem É tocado pelas cordas de uma viola É assim que o samba vem Eduardo Góes, filho de Fernando Lobo Edulo Canto no show No show canto A música canto triste, que é uma música antiga Do Vinícius Do Edu E eu faço com o Jaquinho no cello Não sei se foi a primeira parceria dos dois Mas é bem antiga Desculpe Não sei se foi a primeira parceria dos dois Porque sempre fosse a primavera em minha vida Volta para mim Eu te amo tanto mais Te quero tanto mais A quanto tempo faz Como a primavera que também te viu partir Sem um adeus Se quer E nada existe mais Como um carinho teu Como um silêncio teu Lembro o sorriso teu Tão triste Tão triste Diz a ela Diz a ela as minhas penas E que eu peço Peço apenas Peço apenas Peço apenas Que ela lembre as nossas horas de poesia As noites As noites de paixão E diz E diz-lhe da saudade E diz-lhe da saudade Eu conheci o Chico cantando Pedro Pedreiro E o Chico tinha um programa na TV Record Nessa época com a Nara A Nara Leão E ele me ajudou Ele me deu muita força o Chico Ele foi muito legal comigo Ele me levava Ele me levou a Colossi Que era empresário dele na época Roberto Colossi E ele me levou para Record Me apresentou a Marcos Lázaro E me levou para Record Fiz alguns programas lá O programa dele Fiz outros Fiz o Fino da Bossa também Fiz algumas coisas E assim eu ganhava uma graninha Pagava o aluguel no Solar das Fossas E pagava a dona da pensão lá Que eu comia a minha comidinha todo dia Tem milhares, né? Chico é o máximo Folhetinha eu gravei Foi a primeira música que eu gravei do Chico Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Sou dessas mulheres que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra força Um sonho de valsa Ou um corte de citim E eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia luz E te farei E te farei vaidoso Supor Que és o maior E que me possuis Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada És página virada Descartada do meu folhetim Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra força Um sonho de valsa Ou um corte de citim E eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia luz E te farei a meia luz E te farei vaidoso Supor Que és o maior E que me possuis Mas na manhã seguinte Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada És página virada Descartada do meu folhetim E que meias 나오 O Caymmi é um magnífico, é uma pessoa extraordinária, de uma simplicidade incrível, e um compositor que tudo dele é de uma simplicidade, de uma espontaneidade incrível. Eu adoro, eu sei tudo do Caymmi, praticamente tudo. Eu canto tudo. Se você pedir agora umas 15 músicas, eu canto dele. João Valentão é brigando pra dar bufetão, não presta atenção e nem pensa na vida. A todo João intimida, faz coisas que até Deus duvida, mas tem seus momentos na vida. É quando o sol vai quebrando, lá pro fim do mundo, pra noite chegar. É quando se ouve mais forte, o ronco das ondas na beira do mar. É quando o cansaço da vida da lida, obriga João se sentar. É quando a morena se encolhe, se chega pro lado querendo agradar. Se a noite é de lua, a vontade é contar mentiras, é se espreguiçar. Deitar na areia da praia, que acaba onde a vista não pode alcançar. E assim adormece esse homem, que nunca precisa dormir pra sonhar. Porque não há sonho mais lindo do que sua terra não há. Tô falando da Bahia, rapaz. A música nova da Bahia, rapaz. A música nova da Bahia, eu acho que depois do tropicalismo, eu acho que é o grande acontecimento revolucionário dentro da música brasileira. Os blocos afro da Bahia, com sua beleza rítmica, criativa, com a sua força da negritude, os negros com suas roupas lindas e tendo orgulho da raça. E eu acho que os blocos e os compositores de dentro daquele grupo ali também são extraordinários. Existem grandes compositores lá dentro. E na Bahia também, fora dos blocos afro, existem grandes compositores como Jerônimo, por exemplo. É um deles, é um dos que eu gosto muito. E eu gravei Adoshun. No Candomblé, o meu santo protetor, meu orixá, é Obaluaê. E Yansan, eu tenho um Obaluaê de frente. É o Mulu, aquele da palha, aquele senhor de respeito. O Adoshun é uma música que fala sobre o povo da Bahia e que relaciona o povo da Bahia com o orixá Oxum, que é o orixá das águas, dos rios, das lagoas também. É um orixá muito doce, também com muita força. A cor desse orixá é dourado, ele representa as águas. E, como o povo da Bahia é muito doce, ele fala, ele relaciona o povo da Bahia com a doçura, com o jeito de falar e tudo, da Oxum. E, como o Candomblé é uma religião muito forte na Bahia e, especificamente, particularmente, é a minha religião, a religião com a qual eu me identifico, porque eu acho que o Candomblé não é uma religião, não é uma religião, assim, é uma religião, assim, eu acho que um pouco dos ateus, assim, né? É uma religião que lida com os elementos da natureza, que fala da natureza, da força, das energias da natureza. Eu acho que isso que é Deus. Eu vejo Deus, assim, como um elemento da natureza, como as forças da natureza. Eu acho que a gente é Deus, né? E a águiba, Oxumaurau, a do pé. Nessa cidade todo mundo é bocho. Um homem, menino, menina, mulher. Toda cidade radia magia. Presente na água doce, presente na água salgata e toda cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgata e toda cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador. Se ter presente é tudo uma coisa só. Se ter presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor. Em toda cidade é doce, é doce, é doce, é doce. Nessa cidade todo mundo é bocho. Homem, menino, menina, mulher. Com o mesmo. É doce, também, homem. É doce, é doce, é doce, é doce. E olha, é doce. Ai, gente, eu vou pedir pra mim. Todos vocês, como as forças da natureza. Tem, quem eu vou pedir pra mim, vai pedir pra mim. Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se ter presente é tudo uma coisa só A poça que mora na água não faz distinção de cor E toda cidade é doxo A poça que mora na água não faz distinção de cor E toda cidade é doxo É doxo É doxo É doxo Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar 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 Já que vai, que vai